Queremos intensificar as ações conjuntas na educação básica, que é pilar central do meu governo e elemento crucial para assentar os fundamentos de uma sociedade do conhecimento e fortalecer a democracia. Gostaríamos de intensificar a cooperação bilateral em matéria de formação de professores, tanto para o ensino básico como para o ensino técnico e vocacional. No setor comercial, nós consideramos que é importante ampliar as nossas relações, diversificando o seu conteúdo. Investimentos finlandeses no Brasil serão muito bem-vindos, notadamente no setor naval e de exploração offshore. Esses investimentos poderão somar-se a cerca de 40 representações e 56 subsidiárias de empresas finlandesas que atuam no Brasil.